É uma conversa que a gente tem quase semanalmente, mais do que semanalmente, duas vezes na semana. Sempre que a gente vai enfrentar uma equipe, a gente entende, pô, essa equipe, ela gosta de ficar com a bola. Pô, essa equipe, ela não gosta de ficar com a bola. E na maioria das vezes, o jogo que dá mais match, como se fosse aqueles aplicativos de namoro, com o jogo do Atlético, é o jogo que o adversário, ele tem a bola, como essa ferramenta de busca por protagonismo. Sabe, é um Atlético que quando tem que enfrentar defesas fechadas que vão buscar reagir, eu acho que o Atlético tem mais dificuldade. Porque no final das contas, é uma lei básica do futebol. Quando você destrói, você está numa posição de mais facilidade do que quando você está numa posição de construir. Não é só no futebol, na vida. Pensa num prédio. O que é mais fácil? Você levantar um prédio ou você derrubar um prédio? E nesse jogo contra estudiantes, vai ser interessante. Porque tanto o Atlético, quanto estudiantes, são times de uma estratégia muito parecida. Que é abaixar as linhas, transição rápida. E muito diferente do que muita gente fala, principalmente na imprensa, não existe essa de estar certo ou de estar errado. São modelos de jogo diferentes. Você pode ter 75% de posse de bola e dominar o adversário e não chegar ao gol. Como você pode ter 25%, ser eficiente em uma, duas transições e meter um 2x0. Mas nesse jogo contra estudiantes, vai ser curioso. Porque é um Atlético de média de 40 e poucos, 44, 45% de posse de bola na temporada, desde que o Filipão chegou. Uma média baixa. Dificilmente o Atlético, ele tem mais posse de bola que o adversário. É um contexto muito difícil de você imaginar. E o estudiante também. O estudiante também é um time que, apostando na bola longa, apostando na velocidade dos jogadores de lado, Godoy e Emmanuel Mais, vai tentar reagir. Só que existe o fator casa. E o fator casa no futebol, ele vai fazer com que o Atlético tenha mais a bola. Vai ser quase que uma obrigação. O estudiante vai chegar, façam as honras. E a partir do momento que a gente tiver a bola, eu acho que vai começar o grande desafio do Atlético nesse jogo. Beleza, temos a bola. E agora? É um Atlético que não teve tantas sessões de treino para ter mecanismos tão complexos. Porque quando você tem a bola, você precisa saber o que fazer com ela. Não é só ter a bola. E quando você sabe o que fazer com a bola? Quando você treina. E o Atlético dificilmente treina. O trabalho do Filipão, ele não é tão longo para os jogadores se conhecerem. O entrosamento do time, ele até existe, mas não é aquele entrosamento de temporadas, como, por exemplo, ano Palmeiras, ano Flamengo. Então, o que é que isso acaba gerando? Uma dificuldade na hora que você enfrenta uma linha de 3, uma linha de 5, e dois jogadores tentando segurar a sua defesa. Pensando em formação tática, é um jogo muito parecido com o jogo contra o Goiás. Óbvio, o jogo contra o Goiás foi fora de casa e tudo mais. Mas foi um jogo que o Atlético não conseguiu espaço. Foi um jogo que o Atlético sofreu para construir. O jogo contra o São Paulo, que é o último jogo do Atlético, é um jogo assim que, se o Atlético criasse a quantidade de oportunidades que criou contra o São Paulo no jogo contra o Estudiantes, a gente estava feito. Porque o Atlético mostrou repertório. É um Atlético que atacou pelo lado direito, atacou pelo lado esquerdo, se aproximou, atacou pela faixa central, buscou bola longa, buscou jogada individual, buscou jogada mais coletiva, mostrou seu leque de opções. Mesmo com todos esses fatores que dificultam o time jogar de maneira mais propositiva, dificultam o fato do time ter que furar uma defesa que é uma defesa forte do Estudiantes, é um Atlético que tem boas ferramentas. É um Atlético que tem bom material humano. E é um Atlético que em muitos momentos a gente já olhou e a gente já viu grandes atuações coletivas em construções. O último gol, o primeiro gol que a gente faz contra o Libertar, gol do Vitor Roque, onde você junta num espacinho pequenininho de campo Pedro Rocha, Kelvin, Terence para construir. E acaba botando o Vitor Roque na profundidade para romper a defesa adversária. É um golaço. É um golaço. Só que aquilo acontece muito pouco. As construções contra o Havaí foram belíssimas construções. A construção do gol no lado contra o São Paulo foi uma belíssima construção. Então o que o Atlético precisa ter? Coragem para evitar ficar só dando passe burocrático. Não é assim que o Atlético vai conseguir chegar ao gol do Andurra. O Atlético precisa buscar passe para quebrar linha. O Atlético precisa buscar passe em profundidade. O Atlético precisa buscar essa jogada de mais coragem. se aproximar. Se aproximar. Tentar buscar vantagem. Ah, cada um está com o marcador aqui. Se desloca. E gera um 2 contra 1. Porque aí você deixa o marcador sozinho. Mas você cria ali uma situação de conseguir gerar uma vantagem contra um desses marcadores. E talvez seja esse o marcador, a peça-chave que você tem que chegar ao gol adversário. E assim, é confiança. A gente sempre fala tanto da confiança, do mental. É o momento para o Atlético ter confiança individual. É o momento para o Atlético se olhar e fazer o que o Canobio fez contra o São Paulo. Partiu para cima e não quis nem saber. Partiu para cima e não quis nem saber. O Canobio foi muito bem nesse sentido. Olhou para o marcador? Vamos para cima e vou te encarar. E conseguiu o pênalti, que acabou sendo o gol da vitória. A gente olha assim e a gente enxerga jogadores com muitas ferramentas. Individualmente, acho que o Atlético é até um time mais preparado do que a equipe dos estudiantes para jogar dessa maneira com a bola. Os laterais são laterais que têm boa capacidade de diálogo, que alguém vem melhorando muito nisso. O Abner não é um dos jogadores que mais toca na bola do Atlético à toa. A dupla de volantes, o Hugo Moura, ele também vem crescendo muito nesse jogo com a bola. O Fernandinho não precisa nem falar. Talvez seja o cara que esteja em campo com mais capacidade de encontrar essas soluções. Aí você tem um quarteto ofensivo de Cuadio e Canobio que num lance, num drible. Podem quebrar defesa numa finalização de longe. Podem gerar um rebote ou até mesmo um gol. Numa jogada coletiva ali com o Abner apoiando o Cuadio, o Canobio tabelando com o Kelvin. Fazendo as aproximações para potencializar o jogo individual. Um Terence sendo o cara decisivo que a gente sabe que o Terence é. Na frente o Pablo se movimentando, o Roque aparecendo nos momentos certos. Então não é por falta de qualidade? Ano passado, nos confrontos contra o Penharol, que eram confrontos muito acirrados, muito disputados, a gente sabia disso, as individualidades, elas apareciam. Na final, contra o Bragantino, as individualidades, elas apareciam. E nesse jogo contra estudiantes, que é um confronto enorme, elas vão precisar aparecer de novo. Mas que bom! a gente tem mais individualidade. A gente tem mais ferramentas. E eu acho que é um recado para o Filipão. O trabalho dele é muito bom, mas uma questão natural para se ver o trabalho do Filipão melhorando é aumentar e potencializar essa relação do Atlético com a bola. que eu não sinto como se fosse uma relação fodona. E eu ainda não sinto como se fosse uma relação acima da média. Mas jogos como esse vão ajudar nessa nesse início de relacionamento. O Filipão tem todos os trabalhos do mundo. Tem todos os problemas do mundo para resolver. mas que o time ele precisa jogar um pouquinho mais com a bola, ele precisa. No futuro, enquanto estudiantes, vai muito mais no individual. Vai muito mais ali dos jogadores. A gente acha que o técnico, ele coordena e comanda todos os pontos dos jogos, né? Longe de ser assim, rapaziada. Longe de ser assim. Mas estou confiante, estou confiante. Acho que o Atlético vai encarar os desafios que tiver. Mesmo esse desafio de ter a bola sendo um desafio muito grande, acho que o Atlético tem essa capacidade de encarar por todos os motivos que eu falei. Por já ter encarado. Pelas peças que tem. Pela qualidade que tem. Por ser um time num momento bom de confiança. E assim, eu estou nervoso. Na realidade é essa, eu estou nervoso. Não posso falar nada diferente, porque é o sentimento que mais domina o meu corpo nesse momento. Nesse momento, não sei que horas vocês estão vendo esses vídeos, mas provavelmente eu estou em Curitiba. Quero encontrar todos vocês na arena nessa quinta. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis.